Vamos precisar disso aqui agora, e isso aqui, e vamos para a bicicleta. Lá na bicicleta vocês vão precisar de uma chave 13, essa chave aqui de boca, número 13, tá bom? Que dê aqui certinho aqui. Vamos até agora a bike para a gente ver como é que faz a instalação. Olá galera que acompanha meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Galerinha, é com imensa satisfação que trago mais um vídeo aqui para o canal. Você pai de família, mãe de família que quer dar um passeio com sua criança e ao mesmo tempo fazer aquele cardiozinho sarado para deixar a saúde em dias, vocês precisam de uma cadeirinha dessa. É, por que você precisa de uma cadeirinha dessa? Porque você não vai inventar desculpa que, ah, eu não posso fazer um exercício físico porque eu estou com uma criança pequena. Ah, não tenho com quem deixar minha criança. Ah, a avó não vai poder segurar. Então, pessoal, adquira uma cadeirinha que vocês vão conseguir fazer o exercício de vocês. Eu estava tendo essa dificuldade aqui em casa sobre questão de exercício físico entre a mãe da criança, eu e a criança. Então, sempre eu poderia sair nos horários disponíveis para mim e fazer o exercício, mas a mãe não podia porque tinha a criança. Aí eu resolvi adquirir essa cadeirinha. Eu vou mostrar para vocês essa cadeirinha aqui. Se vocês gostarem, vocês podem comprar uma igual. Vou mostrar o modelo da minha bicicleta aqui, o modelo da bicicleta da mãe, e vocês veem aí, tirem a conclusão de vocês, se realmente vale a pena vocês adquirirem. Essa cadeirinha a criança vai poder usar até uns 4 anos de idade ou em média de uns 15 a 17 quilos, nessa base aí, mais ou menos, tá? Vai depender da genética da sua criança. Mas vamos deixar de conversa, abrir a embalagem, montar e instalar na bicicleta. Vamos nessa? Vou começar aqui abrindo a embalagem. Isso aí, pessoal. Primeiro passo, já demos que foi adquirir a cadeirinha. Já comprei. Então, não vai ter mais desculpa sobre treinar, tá? Cardio é saúde, cardio é vida. Você vai melhorar seus batimentos cardíacos. Você vai perder uma caloria pra poder ficar com o corpinho mais definido. Tudo isso aí. Então, nesse caso aqui, ó, vamos olhar o que é que acompanha o item e fazer a montagem dela. Aqui tá a carcaça pura, tá? Como vocês podem ver, a carcaça só é composta de um cinto de segurança, tá? E alguns degrauzinhos aqui pra você saber a altura da sua criança. Nesse vídeo, eu não vou colocar aqui ainda o encaixe, mas vou mostrar pra vocês como é. Por que eu não vou colocar o encaixe? Porque eu vou usar a minha criança pra saber que altura ela tá pra fazer o encaixe. Tá bom? Mas eu vou simular o encaixe aqui. Tá bom? Pessoal, não ganho nada pra falar do fabricante, tá? Vocês compram o fabricante que vocês preferirem. Esse aqui foi o que eu adquiri, tá? Pra mãe poder fazer um exercício físico levando a criança. Não tenho duas, mas tem uma pequenininha aqui que vai poder utilizar. Vamos lá? Temos aqui, primeiro, essa base de fixação aqui, pra poder a gente fazer a montagem lá no quadro. Ele é desse jeito aqui, vamos deixar ele aqui de lado. Porque vamos seguir a etapa da montagem, tá? Temos aqui o suportezinho pra criança segurar. Como vocês podem ver aqui. É como se fosse uma manopla ali, um guidãozinho pra ela. Temos aqui umas travinhas pra você fixar ali no pé da criança da distância correta. Pra poder ela vestir os pés ali dentro, ó. Como se fosse uma sandalinha. Essa é a finalidade. Temos essas duas presilhas aqui pra gente prender quando tiver montado lá. Tudo isso vocês vão ver a partir de agora aqui na montagem. Fica aí comigo e não sai não. Vai ter muito vídeo interessante sobre bike também aqui no canal, tá? Montagem, manutenção, pintura, lubrificação. Vocês não podem ficar de fora. Como vocês podem ver aqui, temos aqui os pezinhos, que é o descanso. Temos aqui o assento. Ele é acolchoado, tá? Ele tem uma leve amortecimento aqui, ó. Como vocês podem ver. Tipo, como se fosse um gel. Ele é uma borracha. Como se fosse um gel, pessoal. Mas é confortável. E aqui, que é muito importante vocês saberem, pessoal. Isso aqui é um suporte barra U. O que é esse suporte barra U? Esse suporte barra U é onde ele vai ficar fixo na bicicleta. Certo? E pra isso, vocês precisam saber o tamanho do quadro de vocês. Esse aqui que eu adquiri, ele tem 20 centímetros de espessura. Mas o quadro de vocês pode ser menos. Pode ser 5, 10, 15, 18, tá? Então, se vocês for comprar, fique atento a isso. Eu vou mostrar pra vocês lá no quadro na hora da montagem. Esse aqui eu vou passar trena pra gente saber quanto é o tamanho. Tô com a trena aqui um pouco velhinha. Vamos lá. Esse aqui, pessoal, dá 20 centímetros, tá? O total desse aqui é 20 centímetros. Pode ser menor na bike de vocês ou maior. Vocês podem fazer também, pessoal, com uma barra enroscada, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui o que é uma barra enroscada. Aguarda aí. Isso aqui, pessoal, vocês compram em casa de ferragem ou de central de parafuso. Essa barra U aqui, vocês conseguem fazer uma nova na medida que vocês precisam, tá? Exemplo, essa aqui que é mais fininha, ó. Essa aqui que é mais fininha é a mesma bitola aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, vocês podem comprar e fazer o tamanho que vocês quiserem, se não encontrar a medida exata. Mas vamos deixar de conversa, vamos fazer a montagem pra gente já ir pra bike, tá? É isso aí, pessoal. E aí, vamos colocar os dedos assim, desse jeito. Vai virar de cabeça pra baixo pra ele não cair, desse jeito. E vai colocar as braçadeiras. Olha aqui, ó. Não é difícil. Uma mão, vocês põem. Roda o parafuso um pouquinho pra ele não sair novamente da posição. Vamos lá. Não perde o foco, não. Vocês não precisam apertar agora, não, tá bom? Só colocar o parafuso. Ó. Tá bom? Aí agora, vocês vão pegar essa pecinha aqui, vão soltar, tá? Veja que lá dentro tem uma porca, tá? E vão colocar desse jeito aqui, ó. Observe aqui a posição. Assim. E agora, vocês vão prender por baixo. Veja que eu até agora não usei chave pra apertar nada. Tudo na mão. Com a chave 11, pessoal, vocês vão ajustando aos pouquinhos, tá? E com uma chave Philips ou chave. Estrela, vocês vão apertar o de cá. Agora, vamos colocar o banquinho, tá? O estofado, beleza? Aqui o estofado. Para a gente fazer a colocação do estofado, acompanhe essas presilhas aqui. Essas presilhas, você pode estar colocando ela aqui, desse jeito. Eu não vejo uma outra opção, a não ser esse jeito mesmo, pelo que eu tô vendo aqui. Só tem essa opção. Então, vamos colocar ela aqui, nos banquinhos. E pressionar pra ele fixar na trava. Um, dois. Fixou. Agora aqui, vamos tentar colocar essas presilhinhas aqui pra segurar, ó. Ó, tá bom? Veja aí, prendeu um. Pronto. Desse jeito aqui, ó. Aí agora o banco já está fixo. E a parte do cinto de segurança também, tá? O ajuste do cinto de segurança, fica a critério de vocês, conforme a criancinha de vocês. Vocês podem... O ajuste do cinto de segurança aqui, pessoal, fica a critério com a criança de vocês. Aqui vocês podem folgar. Vocês folga e puxa. Foga e puxa. Foga e puxa. Foga e puxa. Até chegar o tamanho exato do bebê de vocês. Quando chegar, vocês ajustam puxando essa aqui. Agora, pessoal, precisamos colocar essas travinhas aqui. Essas duas travinhas aqui, você vai pôr dessa seguinte maneira. Vai passar ela aqui dentro, tá? E vai deixar aqui. Vai passar essa outra e vai deixar aqui. Vocês vão deixar essas duas assim. O que é que faltou? Tá faltando isso e tá faltando isso. Isso vocês vão colocar dessa maneira aqui, ó. Vocês vão achar a altura do pé da criança, tá? E vai encaixar de um lado e vai encaixar desse jeito aqui. Ó. Daí, vocês trava. Eu não vou travar aqui agora porque eu vou colocar minha criança aqui pra saber se ela... Ó. Daí, vocês trava. Eu só não vou colocar minha criança aqui agora porque ela não tá aqui pra eu saber que altura vai ficar. Se vai ficar nesse primeiro, no segundo ou no último. Agora, pessoal, fica faltando apenas essas travinhas que eu não vou colocar também agora que eu não sei que altura vai ficar. Mas eu vou tirar isso aqui rapidinho só pra mostrar pra vocês o que é que vocês vão fazer. Vocês vão passar essa travinha aqui. Dá um jeito de passar ela aqui. Por cá. Deixa eu ver se ela passa por aqui. Passou. Aí, vai passar uma. Tá? E vai voltar. Pra encaixar. Não vou fazer na outra porque uma só dá pra mostrar a vocês. Aí, automaticamente, quando o pezinho da criança estiver na altura que vocês quiserem, aqui atrás, na peça que voltou, vocês vão fazer isso aqui. Tá bom? Aí, isso aqui, ó. Depois de preso, vai ficar no pé da criança. Aí. Desse jeito aqui, ó. Tá bom? Ela vai colocar o pezinho aqui e vai ficar preso. E vocês soltam por aqui. Tá bom? Mas, como eu falei pra vocês, eu não vou colocar isso agora. Porque eu não sei que tamanho vai ser a minha criança. Vou tirar. E vamos agora para a bicicleta. Pra gente fazer a montagem na bicicleta. Vamos precisar disso aqui agora. E isso aqui. E vamos para a bicicleta. Lá na bicicleta, vocês vão precisar de uma chave. Treze. Essa chave aqui de boca. Número treze. Tá bom? Que dê aqui certinho aqui. Galera. Essas são bikes de quadros diferentes. Cada uma tem umas espessuras. Uma diferente da outra. Só notar aqui no meio a speed. Porque a speed eu não vou colocar cadeirinha. Tá bom, pessoal? Sem contar que não daria certo. Observe esse quadro aqui. Esse quadro aqui. Ele tem uma medida daqui pra aqui de 15. Tá? Já esse aqui não tem medida nenhuma. Tá? Já o quadro aqui da bicicleta da mãe e da criança. Já tem uma medida aqui menor. De 10. Mais ou menos 10. Já esse aqui já tem uma medida bem maior. Exatamente uns 17 ou 18 ou próximo aos 20. Que é o que precisa. Pra você saber a exatidão. Então, é melhor vocês colocar uma treina. Pessoal, a melhor posição que eu consegui encontrar pra vocês visualizar o que é que tá acontecendo Foi essa posição aí. Mas vocês buscam tentar analisar o melhor possível aí pra vocês. Eu não vou utilizar nenhuma borracha passando aqui agora no momento. Vou utilizar apenas a barra U. Eu já terminei quase que soltar aqui os parafusos. Vamos soltar esses parafusos. Tá? Tira as duas arruelas. E tira essa peça aqui. Tá bom? Aí pra início, vocês vão colocar a barra U aqui. E depois vocês fazem a montagem. Tá bom? Vamos lá. Se tiver alguém pra segurar essa peça aqui por enquanto. Vocês deixa com alguém ou deixa do lado. Porque vocês vão usar essa aqui agora. Ó. Vamos passar essa barra aqui. Deixa eu ver se tá bem legal pra vocês. Por aqui. Cuidado com os canduíste aqui. Principalmente se o canduíste for hidráulico. Como esse aqui. É a óleo mineral. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau. Tchau. Vamos lá. Já mudei de posição para ficar fácil apertar. Com a chave 13, vocês vão apertar. Ainda vai mais um pouco. Um lado, vocês apertam. O outro também. Sempre sincronizado. Aperta os dois ao mesmo tempo. Pessoal, está fixado aqui corretamente. Como vocês podem ver aqui, ficou top. Não atrapalha a movimentação aqui do guidom, porque ele é fixo. Toda vez que você não quiser usar a cadeirinha, vocês podem retirar e deixar a peça aí. Aqui, pessoal, essa distância, eu não vou cortar ela pelo seguinte, que esse quadro aqui foi o que eu usei para fazer o teste. Mas eu tenho um outro quadro ali, como vocês podem ver, tirar da frente aqui. Aquele outro quadro ali, pessoal, é bem maior. O quadro lá da mãe da criança até dá. Poderia cortar que daria nesse e daria no outro. Porém, esse aqui, esse pretão aqui, que é a que eu uso para fazer trilha, que é uma 12 velocidade, não dá para eu cortar essa peça aí, tá bom? Então, devido àquela dali, aquela preta ali, eu não vou cortar essa peça aqui, tá bom? Olha lá como ficou as duas pontas. Agora, vamos fazer a colocação da cadeirinha. Eu vou puxar bem mais para frente aqui do vídeo, da câmera, para poder encaixar a cadeirinha e vocês observarem, tá? Vamos agora encaixar a cadeirinha. Essa é de duas travinhas por lado. Vamos aqui. Encaixou. Deixa eu ver se ficou legal aí. Como vocês podem ver, ó, a cadeirinha está fixa na cadeirinha, tá? Agora, vamos lá travar. Agora, vamos travar para a criança não cair da cadeirinha nos tombos. Está vendo essas travinhas que eu falei para vocês colocarem? Agora, vocês vão colocar ela aqui. Pessoal, com a câmera já fora do suporte, já dá para eu mostrar para vocês detalhadamente a instalação. Ficou desse jeito aqui, ó. Ó. As travinhas, tá? A posição da criança, o acolchoado, o cinto de segurança, as manoplas de mão para ela segurar, tá? 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 A posição de assento. E é isso aí. Se inscreve no canal, deixe seu like e sejam todos bem-vindos. E aí E aí E aí Obrigado.